Fala, galera! Eu sou o Breno, professor de tênis aqui da cidade de Salto. Eu estou aqui com o parceiro nosso, Lucas Arriboni, para a gente falar um pouquinho sobre bolsas universitárias fora do país. Ele vai se apresentar aí para a gente e falar um pouquinho da experiência dele e da empresa dele. Pode falar para a gente, Lucas. Tudo bem, Breno? Tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar junto com vocês hoje. Obrigado, Breno, pela oportunidade. Acho que a gente vai falar bastante pontos interessantes, que acredito que muitos tenham interesse em saber mais detalhes, principalmente sobre o esporte universitário americano. Me apresentando rapidinho, meu nome é Lucas Arriboni. Eu tive a oportunidade de jogar nos Estados Unidos. Joguei por uma divisão 2, Northwest Missouri State, de 2005 a 2008. Foi assistente técnico da minha faculdade, para os dois times, na última temporada também. E acabei residindo no país por quase 7 anos. Então, desde que eu voltei, há mais ou menos 10 anos, eu venho desenvolvendo esse trabalho de assessoria para ajudar não somente atletas, mas também estudantes normais, que não praticam esporte, a entender sobre esse processo admissional americano, vamos colocar para os Estados Unidos especificamente, se preparar para ele, logicamente conduzir toda a parte de candidatura, contato com treinadores, busca de bolsas, e dar um suporte necessário, ou quando for necessário, para aquele atleta ou estudante que estiver no país. Legal. Eu já comecei a trabalhar com o Lucas já faz um tempinho, já faz uns dois anos. Nós conseguimos juntos enviar três atletas para os Estados Unidos. Os três estão lá hoje. Inclusive, fizeram uns vídeos aí também na entrevista. E a gente está aqui para esclarecer as dúvidas mesmo, as perguntas. Eu tenho alguns alunos que têm interesse, eu tenho bastante gente que me procura, perguntando como é que foi o processo dos meninos que estão lá, conhecidos. Bastante gente que joga meus torneios, que participa dos eventos na região, perguntando como é que funciona o processo. E nada melhor do que a gente ter essa explicação vinda diretamente do Lucas aí. Lucas, vamos lá, para a gente começar o esclarecimento das dúvidas. Uma das primeiras dúvidas que o pessoal tem é sobre o nível técnico, né? Qual que é esse nível? Qual que é o nível técnico, de tênis especificamente, que o atleta precisa ter para ir para uma universidade nos Estados Unidos? Brino, essa é uma pergunta... Ela não é simples de responder, tá? Porque não existe uma resposta certa, né? Não existe uma resposta que ela vai atender todos os atletas, né? Vamos colocar dessa fora. Imagina que nos Estados Unidos existem 6 mil universidades, né? E dentro desse mundo de opções, eles dividem em três ligas esportivas, né? Então, você tem a NCAA, dentro da NCAA você tem três divisões, a divisão 1, 2 e 3, você tem a NIA, e você tem a NJCA, que seriam das universidades, né? De dois anos, que são conhecidas como Junior College, ou como NERI College. Obviamente que é para aquele atleta, né? Ou para aquele raciocínio, né? De atleta e pais que buscam a melhor bolsa, ele vai precisar, o atleta vai precisar embasar isso, né? Com resultados. Certo? Então, quando você pensa em resultados, você tem uma série de federações, confederações, né? Rankings, que fazem com que esse resultado, ele faça sentido para os treinadores lá fora. Então, obviamente, né? Quando que você para para pensar, por exemplo, naquele atleta de alto rendimento, que busca uma bolsa de 100%, ou a maior bolsa possível, dentro das principais ligas, ou das principais divisões, você está falando aí de um atleta que ele tem um ranking UTR, você está falando para aquele atleta que ele já joga Confederação Brasileira há bastante tempo, e tem um ranking ou resultados expressivos, você está falando para aquele atleta que joga ITF, né? Então, assim, para aquele jogador, né? Que já compete há muito tempo, já é federado, confederado, já teve a opção de jogar o Banana Ball, torneios ITF a nível Brasil, enfim, né? Tem um ranking mundial, né? Que é feito justamente para dar esse melhor entendimento em termos de nível esportivo para os treinadores lá fora, isso seria um padrão. Mas, ao mesmo tempo, você tem aquele atleta que só joga a Federação Paulista de Tênis, por exemplo, e joga poucos brasileiros, um ou dois no ano, e não tem acesso, ou não consegue jogar pelo motivo que seja, né? A logística, financeiro, ou até nível, um ITF, por exemplo. Esse atleta também consegue ir. E você tem aquele atleta, por exemplo, que é um atleta mais de clube, que ele tem um nível, sim, competitivo, mas ele não tem a possibilidade de jogar torneio. Então, assim, qual é o nível técnico que um estudante tem que ter, um atleta tem que ter para jogar lá fora? Ele tem, então, um nível, pelo menos, competitivo. Se esse nível competitivo, ele vai ser embasado em ranking, resultados, currículo, aí depende do nível de cada atleta. Ok? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês, desculpa não poder ser tão preciso e talvez transparente nessa resposta, mas o que eu falo para você é o seguinte, se você tem um sonho de ter uma experiência de tênis universitário, por exemplo, nos Estados Unidos, não desanime se você não joga torneio. Não desanime ou não pense que você não possa ir se você não... Acho que minha câmera travou aqui. Voltou. Se você não tem a possibilidade de participar das confederações e dos brasileiros, o que você tem que ter é um nível competitivo. É por isso que o meu trabalho é, junto com os treinadores dos atletas que me procuram, ter um entendimento mais amplo de como que é o nível desse atleta, qual que é o histórico dele, quanto tempo ele vem treinando, e no decorrer do processo, a gente poder mapear o que precisa ser feito, logicamente, em um período de um ano com antecedência, mínimo 10 meses de antecedência do início da faculdade que ele gostaria de cursar, para que a gente possa prepará-lo da melhor forma. Não adianta você pegar também aquele atleta, por exemplo, que, ah, eu quero fazer faculdade nos Estados Unidos, então eu tenho que sair jogando todos os ITFs, todos os brasileiros. isso tem que ser muito bem planejado e tem que ser feito com uma orientação de um profissional, que ele entenda esse processo, entenda quais são as métricas que são utilizadas, porque eu já trabalhei, por exemplo, com atletas de tênis, que não eram nem federados, eles foram, tiveram uma experiência fantástica, começaram numa junior college, depois se transferiram, jogaram os quatro anos com bolsa nos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto, aquela coisa que, ah, eu preciso ser número um do Brasil, eu preciso jogar todo final de semana, não, você não precisa. Eu acho interessante isso, a gente vê que a oportunidade está aí para vários níveis, para o pessoal que compete forte, que está no ITF, que seria um internacional, e para o pessoal atleta de clube, que está falando que é uma possibilidade, tanto que nos três meninos que a gente enviou, eles não jogam, nem todos estão participando de torneios a nível internacional e tal, e eles conseguiram as bolsas. Isso é uma coisa interessante, Breno, desculpa te interromper, talvez antecipando um pouquinho o próximo tópico que a gente vai falar sobre bolsas, mas hoje, um dos principais erros que eu vejo no Brasil, que muitas famílias deixam de seguir em frente com esse objetivo, com essa preparação de estudar fora, elas ficam muito centradas em um percentual de bolsa. Então, por exemplo, se você pega a família de um atleta que não tem essa possibilidade de estar jogando todo final de semana torneio, está viajando, ou começou há pouco tempo, ela fica muito presa, ah, então meu filho não vai conseguir 100% de bolsa, ele não vai conseguir uma bolsa de 90%, isso vai inviabilizar, então é melhor nem começar. Qual que é o erro disso? Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, a gente tem faculdades de todos os níveis e todos os valores. Então, hoje, por exemplo, existem faculdades onde a sua moradia, estudo, alimentação e mais o tênis, não passam de 10 mil dólares por ano sem bolsa. Qual que é o investimento que essa família teria no Brasil se esse estudante fosse estudar em uma faculdade federal, porém, quais são os custos de alimentação, seguro de vida, transporte, despesas, locomoção? E se ele fosse estudar em uma faculdade particular? É, com certeza. Com certeza. Se a gente jogar na ponta do lábio todos os custos, tudo que inclui, tudo que está incluso na bolsa ou na não bolsa, mesmo sem bolsa, o que está incluso no estudo na Universidade dos Estados Unidos vale muito a pena. Não necessariamente o que você falou, as mais caras, a gente tem variação de valores. Acredito que você já tem até falado uma grande parte disso, mas, se você puder complementar, como essas bolsas são concedidas? Quais são os pré-requisitos para a gente, para o atleta, para o tenista ou até para o bolsista, para ele conseguir essa bolsa? Quais são os pré-requisitos? Vamos dividir essa pergunta em alguns contextos. Vamos pensar, então, naquele atleta de alto rendimento, certo? Que ele já tem um nível competitivo bastante elevado, disputa bastante torneio, já tem um ranking interessante, seja nacional ou internacional. Logicamente, que para esse atleta, o cartão de visita deles, o cartão de visita deles sempre vai ser o nível técnico. Então, quanto mais alto o seu nível técnico, maiores as possibilidades de bolsa. Fazendo o gancho da explicação que a gente acabou dar, mais alto o nível técnico, mais embasamento de resultados e rankings, você tem que demonstrar. Certo? Porém, as ligas esportivas, elas vêm, ano após ano, intensificando algumas regras para que esse atleta, seja de nível elevado ou não, ele possa estar elegível a competir e receber bolsa. Ok? O que significa isso? Aquele atleta de alto rendimento, ele, além de precisar ter um nível técnico elevado, ele também tem que apresentar alguns pré-requisitos acadêmicos, que são exigências mínimas que essas ligas vêm pedindo ano após ano. Falando de uma forma macro, quais são essas regras? Primeiro, ele tem que ser formado no ensino médio e ele tem que ter pelo menos uma nota acima de 2.3 na métrica americana. Hoje, a métrica americana ela varia de 0 a 4, que eles chamam lá fora de GPA. Aqui no Brasil, na maioria das escolas, vai de 0 a 10. Certo? Então, se a gente faz um comparativo, o estudante, para que ele esteja elegível nas principais ligas americanas, ele tem que ter pelo menos uma média de formação geral no ensino médio acima de 6,5. Certo. Ah, Lucas, existem exceções, essa é a conta mesmo, eu estou dando uma estimativa, estou dando um geral, porque se a gente for falar de uma forma bastante técnica e específica, a gente fica 3, 4 dias falando sobre regras aqui. Mas, o primeiro ponto, ele tem que ter um histórico acadêmico com uma nota mínima de formação no ensino médio, que vai ser levado em consideração o primeiro, segundo e terceiro ano, então eles fazem uma média compilada em cima desse histórico. Ok? Ele tem que apresentar uma prova de proficiência em inglês, que as mais comuns são o TOEFL ou o IELTS. Ok? E dependendo da liga, ele precisa fazer um SAT, que seria o vestibular americano. Ok? Muitos pais me perguntam, ah, Lucas, mas, putz, se eu investir só no tênis e tirar a mão do acadêmico do meu filho, essa é a estratégia mais interessante? Não. Na verdade, hoje um atleta que busca as melhores faculdades com as melhores opções de bolsa, ele tem que ter um equilíbrio entre essas duas métricas, entre esses dois pesos. além dele conseguir ter um alto nível de desempenho no tênis, subsidiado por resultados, rankings, etc., ele tem que apresentar um histórico acadêmico de alto nível. Então, imagina que, por exemplo, se eu sou um atleta de alto rendimento, ótimo, eu vou ter um cartão de visitas técnico de tênis muito grande para que eu esteja competitivo e receber as melhores bolsas possíveis. Se eu sou um atleta mediano, eu tenho que equilibrar essa minha competitividade com o meu histórico acadêmico. Se eu sou um atleta iniciante, provavelmente eu não vou ter bolsa, mas isso não quer dizer que eu vou pagar mais ou esse sonho de estudar fora, ele vai ser inviabilizado. Mas eu vou ter que trazer o meu acadêmico muito mais forte. Então, assim, trazendo o gancho, né, de novo para a primeira pergunta, cada caso é um caso. então você tem aquele tenista que por algum motivo repetiu de ano, então a gente tem que analisar isso com uma maior atenção. Você tem aquele tenista que porventura estudou à noite para poder treinar mais durante o dia, então ele não deu ênfase no rendimento acadêmico, então as médias dele são mais baixas e talvez a gente vai ter que ter o cuidado com algumas regras que ele pode ser impactado nesse sentido. Você vai ter, por exemplo, aquele tenista que depois de terminar o ensino médio ele começou a faculdade, trancou e depois ele ficou um ano só treinando, você vai ter regras que incidem sobre isso que podem penalizá-lo de alguma forma. Então, se você parar para pensar, quais são os pré-requisitos que podem te dar bolsa e podem te impactar negativamente para você perder bolsa ou não ter bolsa? São as duas, são as mesmas coisas. Nível técnico, histórico acadêmico no ensino médio, nota da prova de proficiência, certo? E se a liga ou a faculdade exigir, o SAT no caso dos Estados Unidos. Então, é um conjunto de fatores que precisa ser preparado, precisa ser entendido, precisa ser planejado para quando isso tem que ser feito e qual que é a pontuação ou meta dentro de cada uma desses pré-requisitos acadêmicos para que você tenha o melhor composê possível. É legal, é interessante que a gente vê que é meio que analisado caso a caso, porque tem muita variável, realmente você ainda deu uma enxugada para não deixar tão extenso a conversa como você mesmo disse. É, porque o que acontece, só para te dar um exemplo, se você pega, por exemplo, um estudante, um atleta, perdão, que não tem um nível de tênis muito elevado, ele é um atleta mais intermediário, ele é competitivo, mas ele não tem embasamento, certo? provavelmente esse atleta, ele não vai ir para os Estados Unidos com uma bolsa de tênis, ou se ele for, a bolsa é muito pequena. Certo. Então, como que ele consegue bolsa? Ele vai ter experiência no time de tênis, ele vai ter as viagens, vai defender a faculdade, vai treinar todos os dias, mas a bolsa dele vai ser muito pelos pré-requisitos acadêmicos que ele apresentou no momento da admissão. Certo. Então, ele é um atleta oficial do time, só que ele está lá, ou o que está viabilizando ele estar lá, são as bolsas acadêmicas que ele adquiriu pelo processo de admissão na universidade. Está vendo, galera? É importante aí também, na verdade, a próxima pergunta que eu ia fazer, a respeito disso, se a bolsa teria outra possibilidade além da bolsa esportiva, porque a gente, às vezes, fica focando tanto nisso, que eu preciso da bolsa esportiva, eu preciso da bolsa esportiva, sendo que a gente tem a possibilidade de conseguir a bolsa pelo nível acadêmico também. Eu, o Lucas ficou mais tempo do que eu lá, mas eu estive lá um período, e eu vi um pouquinho das competições e realmente a gente tem jogadores de níveis muito diferentes. A gente tem jogador até, vamos falar aí, nível ATP, quando você parte até para nacional, estadual, até jogadores com ponto, ATP, acabam entrando, e você tem jogadores de nível iniciante, eu não vou falar nem intermediário, nível iniciante mesmo, então depende muito do técnico, que às vezes quer montar uma equipe tendo uns três tenistas mais fortes e de repente o sexto tenista não precisa ter um nível tão forte e acredito eu, o Lucas não tem mais do que eu, mas que vá muito um pouco da estratégia do técnico também. Então, acho que a oportunidade está aí, gente, para todo mundo, eu vi bem isso, tenistas de níveis muito diferentes jogando, o que eu falo, Brenão, é o seguinte, pessoal, esse é um projeto de vida, imaginem quando que eu fui para os Estados Unidos, eu tentei por três anos ir, os meus pais, por exemplo, eles não tinham condições de me sustentar nos Estados Unidos, então, obviamente, eu tinha que me dedicar no tênis para tentar buscar a melhor bolsa possível para minimizar meus custos, e chegando lá, eu tinha que, de alguma forma, achar ferramentas para me manter e para tentar melhorar a bolsa que eu tinha. Então, Breno, o interessante dos Estados Unidos, cara, que assim, um dos benefícios que eu vejo, olhando logicamente pelo retrovisor da minha vida, agora mais maduro e com vários anos já pós-formado, é que tudo nos Estados Unidos depende da sociedade e da sua proatividade. O sucesso, ele é proporcional ao seu sacrifício. Assim que você chega nos Estados Unidos, independente, se você está jogando divisão 1, divisão 2, divisão 3, pessoal, pouco importa. O que importa é que vocês vão estar em um país de primeiro mundo, tendo uma educação diferenciada, tendo a possibilidade de conhecer pessoas de vários países, porque muitas vezes o tênis, ou o time de tênis, ele tem um nível internacional bastante alto. Vocês vão estar tendo a possibilidade de se formar com dois diplomas durante o mesmo tempo da graduação. Vocês vão estar com a possibilidade de ter uma experiência profissional em um país que tem uma grande relevância para o mercado brasileiro e certamente para outros mercados também. Então, assim que você chega em uma faculdade nos Estados Unidos, o seu visto, que é o visto de estudante, ele vai te dar direito a trabalhar 20 horas semanais dentro do campus durante o ano letivo. Isso te dá uma média se a gente for diluir e não necessariamente precisa ser nessa diluição, você pode fazer a ponderação que você achar melhor, mas se a gente dividir 20 horas semanais, o limite de 20 horas semanais, você vai ter uma média de duas ou três horas por dia que você pode trabalhar de forma legal. Geralmente, as faculdades pagam de 8 a 15 dólares a hora. Então, se você pega uma média trabalhando duas horas por dia, não te cansa, não atrapalha seus estudos, não atrapalha seu treino, não atrapalha sua vida social, você está falando de uma média de 400 dólares por mês. Se você multiplica isso por 10 meses, ok, você está falando de 4 mil dólares. Só que daí, você tem 3 meses de férias. Durante esse período, você pode fazer um estágio de até 40 horas semanais, seja dentro ou fora do campus, ou você pode trabalhar, por exemplo, em um summer camp, que muitos atletas fazem isso, em uma clínica de tênis. Ok? Geralmente, essas clínicas, você recebe uma média de uns mil dólares por mês. Então, se você vai, por exemplo, imagina que você é um atleta iniciante ou intermediário e você foi para uma faculdade a qual você não tem bolsa pelo esporte, mas você está realizando um sonho de continuar jogando o seu esporte que você ama, treinando todos os dias dentro de uma estrutura profissional, e estudando, que isso é o mais importante, né? Se você vai, por exemplo, para uma junior college que vai te custar 12 mil dólares por ano com tudo incluso, faculdade, moradia, alimentação, tênis, livro, seguro-saúde, etc. Dependendo exclusivamente de você, trabalhar durante o ano letivo e nas férias, isso vai cair de 60% a 70%. Sem bolsa. Sem bolsa. Só pelo seu esforço. Só pelo seu esforço. Então, hoje, qual que é a mensagem, assim, lógico, a gente tem mais algumas coisas aí para falar, mas o que eu queria bater muito, né, nessa tecla, é que se você sonha em fazer faculdade nos Estados Unidos, seja pelo esporte, né, ou você entende que o esporte pelo nível que você possui, pelo amor, né, de praticar o esporte a nível competitivo, seja o caminho para ir para lá, existem opções independente do valor. Lógico que o meu trabalho é customizar isso para as expectativas acadêmicas daquela família, talvez para uma localidade, se for possível, isso, para o perfil acadêmico ou profissional, né, que aquele estudante queira seguir. Vou dar um exemplo, né, imagina, por exemplo, que você tem um atleta ou um estudante que ele fala o idioma, né, ele tem uma proficiência na língua, só que ele é uma pessoa introvertida. Será que é interessante esse cara ir para uma faculdade de 50, 60 mil alunos? Ou é melhor ir para uma faculdade menor, com uma maior atenção por parte do treinador e dos professores? Se você tem, por exemplo, um estudante que tem um perfil mais acadêmico e ele quer seguir uma linha, por exemplo, de talvez um mestrado ou ser um cientista ou um pesquisador, será que é interessante ir para uma faculdade downtown Nova York que é voltada para o mercado de trabalho? Será, por exemplo, que se você está falando com um estudante que tem a vontade migratória e tentar estressar todas as possibilidades para ficar no país trabalhando, será que se ele for para a Flórida, para Miami, para as costas, será que isso vai ser mais difícil ou menos difícil se ele estiver em um estado central onde tem menos estudantes estrangeiros e que ele é um diferencial por si próprio pela bagagem que ele possui? São possibilidades que fica na mão da assessoria do Lucas com as famílias juntamente analisando as vertentes da família do atleta do tenista do que ele quer a gente tem muita coisa a ser analisada por isso que a gente precisa dessa assessoria com certeza para conseguir concluir esse sonho É, o que nós fazemos Breno, desculpa te interromper só fazendo só um complemento a assessoria ela chama International Admission eu já assessorei ou já orientei de alguma forma mais de 3 mil estudantes acho que desse pool a gente deve estar falando de uma média de uns 600, 700 atletas que foram obtiveram bolsas se graduaram e etc então isso é um trabalho que eu venho desenvolvendo há bastante tempo no Brasil e a gente parte da premissa que assim a gente sabe das dificuldades devido a variação cambial principalmente agora que está bastante elevado a gente sabe das dificuldades do mercado brasileiro então muitas famílias um pai e uma mãe estão desempregados ou tiveram uma redução salarial ou estão passando por algum tipo de dificuldade então o que nós queremos através da contratação da assessoria primeiro é agregar valor nesse sonho então é estar conduzindo esse processo de uma forma séria profissional e assertiva e garantindo que no final desse período o estudante a estudante vai poder embarcar e realizar a faculdade dentro de uma universidade que vai oferecer um custo-benefício vai estar dentro e alinhada com as expectativas acadêmicas porque ele vai continuar depois desses quatro anos vai ter que ter um trabalho isso vai ter que agregar no currículo dele e logicamente estressar todas as possibilidades de bolsa quanto menos o estudante e a família investirem melhor para todo mundo a gente está aqui para viabilizar esse projeto passar por todos esses pré-requisitos todos esses desafios todas essas dificuldades juntos e poder estar realizando o sonho desse pessoal seja de um estudante acadêmico ou seja de um estudante atleta que vai buscar competir dentro de uma faculdade americana legal vou aproveitar um gancho de como você começou essa conversa você comentou que você tentou por alguns anos ir para conseguir sua bolsa bastante gente às vezes fica com essa dúvida questão da idade fala assim mas eu já estou com 18 anos não dá mais estou com 19 mata a curiosidade para a galera com quantos anos você foi para lá que idade você tinha quando você conseguiu na verdade Brino só para dar um pouco de embasamento na minha explicação eu tive a oportunidade de ir para uma academia de tênis fui para duas na verdade quando eu era moleque eu fui para Bradenton no Bolichieri fiquei uma semana treinando isso já abriu uma vontade um horizonte para eu poder voltar e eu gostei muito da experiência retornei para Chris Everett que fica em Boca Raton passei um mês treinando lá joguei alguns torneios da USTA também e a experiência foi tão boa que eu acabei conseguindo ficar mais seis meses fiz uma parte da minha high school na Flórida e foi aí que eu tive a certeza absoluta que eu queria jogar o tênis universitário obviamente que eu já estava jogando em um nível elevado eu já estava bem competitivo para a minha época e quando eu retornei eu fui para São Paulo tentei jogar alguns filters tentei jogar alguns torneios profissionais não consegui não tinha um nível técnico para ser um profissional mas eu já estava muito enfeitiçado buscando muito o retorno para os Estados Unidos e quando eu fui para lá eu senti que eu tomei a decisão certa porque hoje o que eu vejo além de você conseguir ter uma experiência esportiva de altíssimo nível para aquele atleta que quer ser profissional ou quer tentar ser profissional pós a formação você vai estar novo ainda você vai estar com 21, 22 anos vai poder jogar torneios profissionais nas férias que são de 3 meses você vai estar muito bem encaminhado a gente tem vários exemplos de tenistas brasileiros que fizeram isso você tem vários exemplos de tenistas profissionais de diversos países que fizeram isso também então esse eu acho que seria um caminho mais adequado eu acabei indo mais tarde do que o padrão das pessoas de novo primeiro porque eu penei muitos anos até conseguir ter dinheiro para contratar uma consultoria especializada para me ajudar na época para juntar dinheiro para a contratação dessa consultoria ninguém sabia muito a respeito disso imagina se hoje a gente está fazendo um vídeo para esclarecer dúvida imagina em 2003 não tinha nada não tinha informação a gente não tinha como acessar chegar a essa informação exatamente eu jogava também nessa época e nunca me passou na cabeça a oportunidade de uma bolsa universitária o legal é que aqui no Brasil essa possibilidade de você ir jogar o tênis universitário ela é bastante difundida muito mais do que em outros países então com o passar do tempo você acabou tendo mais e mais atletas que foram tiveram uma boa experiência voltaram de certa forma ajudaram orientaram outros atletas a seguir o mesmo caminho você tem algumas consultorias também que se fortaleceram e solidificaram também a nível Brasil para ajudar essas pessoas então eu sou um exemplo desse eu sou uma pessoa que assim quando eu voltei dos Estados Unidos em 2008 eu passei por algumas multinacionais só que isso nunca brilhou meu olho o que brilhou meu olho é poder ajudar as pessoas a ter a mesma experiência que eu tive que para mim foi um divisor de águas na minha vida de uma forma correta e principalmente aqueles tenistas atletas de outras modalidades ou aqueles estudantes acadêmicos que não viam uma condição para isso seja financeira ou seja por falta de informação e com o meu trabalho eu consegui ajudá-los a concretizar esse objetivo então você não precisa ser rico para estudar nos Estados Unidos você não precisa ser o Einstein e você não precisa ser o número um do Brasil você precisa querer e estar assessorado por pessoas que entendam e sejam profissionais no assunto legal o que eu queria chegar é isso que o Lucas acabou não indo tão novo quanto todo mundo então não necessariamente tem que ir com 17 ou 18 anos eu fui com 20 anos para lá foi um pouquinho depois foi com 20 anos então dá para ou se dá para continuar acreditando no sonho mesmo às vezes já tenha se formado no ensino médio ainda queira muito dá para continuar acreditando no sonho buscando as possibilidades e como o Lucas disse não precisa ser rico não precisa ser o Einstein e não precisa ser o número um do Brasil você precisa ter um planejamento isso é uma palavra que assim culturalmente nós no Brasil não temos essa cultura não somos habituados se a gente partir de um ponto de vista por exemplo de um planejamento futuro financeiro isso não é muito comum dentro das famílias mas nos Estados Unidos é e se você pega por exemplo atletas a nível internacional ou estudantes eles planejam esse momento de início dos estudos desde o fundamental desde o fundamental 2 são poucas as famílias lá fora que deixam para pensar nisso no último ano do ensino médio então quando que eu tenho a oportunidade de estar falando com pais mães estudantes que estão no oitavo ano no nono ano do fundamental ou no começo do ensino médio isso é muito enriquecedor porque eu consigo passar essa experiência essa orientação para eles porque eles vão ter daí dois, três, quatro anos de planejamento acadêmico tenístico e financeiro porque a ideia dessa preparação é fazer com que o estudante na hora que chegar no terceiro ano ou logo pós formado tenha as melhores opções de universidade e bolsa quanto mais ele se preparar para isso melhor é por isso que o meu trabalho eu geralmente aconselho as pessoas a me contratarem ou a iniciarem essa preparação de alguma forma o quanto antes o ideal é eu poder trabalhar com um estudante que está entre o primeiro e segundo ano do ensino médio e não o terceiro não aquele cara que está se formando dá para eu trabalhar dá ele vai embarcar vai mas talvez ou provavelmente se ele tivesse começado essa preparação com dois três anos de antecedência os resultados seriam diferentes com certeza é uma outra uma outra dúvida a turma tem bastante dúvida aqui no Brasil porque aqui a gente não tem essa divisão né a gente tem junior college e as universities é isso nos Estados Unidos isso mesmo né pra gente fazer uma recapitulação aqui você tem né dentro das você tem dois grupos de faculdade nos Estados Unidos tá você tem uma instituição que ela é composta né que ela oferece os quatro anos corridos da sua graduação e você tem uma instituição que ela oferece os dois primeiros anos da sua graduação tá por que que isso acontece porque nos Estados Unidos né o sistema universitário independente do bacharelado vamos tirar a medicina e direito que é um pouco diferente mas levar em consideração todos os outros você tem os dois primeiros anos mais básicos que eles chamam de journal education o que significa isso de uma maneira simples tá vamos explicar de uma maneira simples que o sistema o sistema acadêmico o sistema universitário ele acredita que independente da sua formação da experiência profissional que você vai ter no futuro você tem então uma base de conhecimento essa base de conhecimento a nível universitário ela tem que ser composta por matérias de exatas biológicas humanas e de comunicação então por exemplo se você é um tenista independente do seu nível e você quer jornalismo e eu quero administração de alguma forma a gente vai ter os dois primeiros anos bastante similar onde que é impossível a gente não vai poder sair dessas matérias ou desses campos que eu lhe falei então imagina que se você vai para uma faculdade de quatro anos corridos você vai ter os dois anos introdutórios ou gerais aí e depois você vai continuar com matérias específicas do seu bacharelado de escolha na mesma instituição se eu vou para uma instituição de dois anos apenas essas instituições que são as chamadas community colleges ou junior colleges elas vão oferecer apenas os dois anos introdutórios e daí uma vez que eu complete esses dois anos eu vou me transferir para essa instituição de quatro anos e começar as matérias específicas do meu bacharel então se você para para pensar por exemplo dentro do âmbito esportivo as faculdades de quatro anos corridos elas oferecem duas ligas então algumas faculdades vão estar na NCAA que seria a liga principal americana e a outra vai estar na NIA a NCAA ela é dividida em três divisões divisão 1 divisão 2 e divisão 3 ok a divisão 3 se você para para pensar do ponto de vista esportivo ela tende a ser mais fraca que as demais porque ela não oferece bolsa esportiva apenas bolsa acadêmica então se você pega atletas de alto rendimento provavelmente eles não vão se sentir atraídos para jogar por essas universidades ok que tipo de atleta joga aí é um atleta que ele é competitivo mas a bagagem acadêmica é muito superior à bagagem esportiva ok as divisão 1 e 2 elas são semelhantes tá lógico se você pega por exemplo as faculdades de divisão 1 no tênis melhores ranqueadas elas vão ter melhores jogadores ok mas a experiência esportiva tá se um atleta de divisão 1 e um atleta de divisão 2 vai ter elas são idênticas eles vão ter treinos diários eles vão viajar junto com o time geralmente as faculdades oferecem algum tipo de patrocínio de vestuário eles vão jogar os torneios né da conferência dos regionais se qualificar para os nacionais eles vão jogar então a experiência ela vai ser a mesma a diferença é que as faculdades de divisão 1 elas oferecem mais bolsas porque o orçamento é maior ok e elas vão elas vão oferecer no campus mais esportes consequentemente tá isso não é uma regra os campos e o volume de estudantes dessas instituições são maiores se você pega uma divisão 2 ela vai ter menos bolsas que são oferecidas e geralmente são faculdades menores porque elas oferecem menos esportes também legal a Naya que seria a outra divisão dentro da estrutura de 4 anos ela não tem essa quebra e ela nasceu de instituições que estavam na NCE e quiseram criar uma liga independente hoje a Naya ela tem muitas universidades é uma liga muito forte ok a maioria dos atletas que vão para lá tem uma experiência fantástica então assim lógico tem muita gente que vai estar escutando isso e vai estar me crucificando mas de novo a gente está falando para um público que a gente não quer que ele se prenda ah eu não vou para uma faculdade se ela não for divisão 1 não a mesma experiência que você vai ter em uma divisão 1 você vai ter em uma divisão 2 não se iluda ou não desista do seu sonho de fazer uma graduação fora a qual vai te agregar uma quantidade de benefícios gigante porque você não está jogando em uma divisão 1 pouco importa isso o que importa é que você vai estar jogando um tênis de alto nível pelos próximos 4 ou 5 anos da sua vida universitária você vai ter acesso a um estudo de altíssimo nível você pode ter a possibilidade de ter um excelente custo-benefício se comparado ao Brasil dependendo das bolsas e da sua meritocracia durante os seus estudos e você pode mudar seu horizonte da sua vida é isso que importa não importa se você está em uma divisão 1 2 ou 3 isso foi um erro eu falo isso porque eu pensava assim quem é tenista vai estar falando assim pô Lucas mas eu quero ir para uma divisão eu também queria ir para uma divisão eu também pensava assim a hora que eu olho para trás eu falo assim nossa como eu estava enganado é eu acho que é realmente o que pensa o tenista mas é acho que isso vem muito do tenista já de alto nível muito competitivo que está treinando muitas vezes buscando profissionalismo e de repente vê que o caminho é mais difícil ali e resolve migrar para o universitário e acaba botando na cabeça que tem que ser divisão 1 mas está bem esclarecido que temos muita possibilidade uma outra coisa que eu queria compartilhar com você Brino que eu acho que pouca gente fala sobre isso ou pouca gente tem esse entendimento e é uma coisa que eu abordo junto com os atletas que me contratam independente do esporte a família tem que estar ciente que quanto mais alto nível que ela quer que o atleta vá estudar nos Estados Unidos mais ele vai ser cobrado por que que eu falo isso quando eu resolvi vou falar um pouco da minha experiência particular quando eu resolvi ir para os Estados Unidos eu estava cansado de jogar tênis estava cansado daquela cobrança de ter que ir para um torneio e ser campeão ou chegar em uma final para fazer jus ao investimento que estava sendo colocado para eu estar ali eu estava cansado de acordar todo dia 6 horas da manhã e fazer físico e depois treinar até meio dia e depois treinar na parte da tarde e à noite fazer físico eu estava cansado disso então eu escolhi quando eu fui para os Estados Unidos logicamente que eu queria jogar em um nível competitivo em um nível de ponta mas eu não queria estar em um time que se eu vacilasse eu ia perder a bolsa eu não queria estar em um time que o cara do line up da linha estivesse atrás de mim qualquer coisa ele ia pegar o meu lugar no time e eu ia ter que sentar na temporada e isso ia poder me prejudicar financeiramente e poder me prejudicar na minha estadia na faculdade então isso é uma coisa muito individual às vezes eu trabalho com atleta que ele tem a capacidade de estar em uma divisão um, em uma divisão dois de ponta e estar com a melhor bolsa possível só que ele não é aquele cara esforçado ele não é aquele cara que aguenta pressão ele não é aquele cara que vai ficar escutando treinador marroquino disciplinado que a gente não está acostumado no Brasil comer o couro dele todo dia então isso tem que ser muito balanceado não adianta nada eu ir para uma bolsa com uma bolsa de 100% sendo que meus pais têm uma condição financeira de estar fazendo um investimento mas eu quero por um orgulho ou por uma visão que eu quero estar no time mais forte passar seis meses e voltar não aguentar uma compreensão muito alta porque não é isso que eu queria então de novo isso precisa ser uma conversa customizada não tem certo não tem errado não tem um padrão não tem um sistema de avaliação único mesmo que o cara tenha a menina ou o atleta tenha o UTR alto o que precisa ter um entendimento é com a família o que a família busca qual que é o perfil do atleta o quanto que ele quer ter essa pressão essa experiência universitária no tênis o quanto a bolsa é importante para ele qual que é o nível da faculdade qual que é a importância ou a relevância disso para o futuro para o entendimento da família legal eu acho que o melhor caminho realmente é juntar essa conversa né e poder ter essa explicação que você está dando aí né com certeza você vai conseguir pegar o perfil da família o perfil do atleta e direcionar aos melhores caminhos Lucas eu quero agradecer a sua presença na entrevista aí aos esclarecimentos aí para o pessoal que realmente tem que saber quer saber não entende e vamos manter essa parceria aí mandar mais gente para lá que o pessoal está interessado eu acabei trazendo aqui eu esqueci de mostrar mas por exemplo essas são coisas que o atleta independente da liga ou do esporte que ele vai praticar nos Estados Unidos é esse tipo de recordação que ele traz para a vida então por exemplo aqui eu estou aqui ops aqui legal o time ele foi campeão dois anos seguidos regionais disputamos os nacionais ficamos entre aí os melhores times dos Estados Unidos de tênis e eu mantenho contato com todo esse pessoal aqui então no meu time você tinha espanhol você tinha sul-africano você tinha indiano você tinha inglês né Breno a parceria cara cada dia ela só cresce você faz um trabalho excepcional na cidade você é um cara muito sério muito responsável as suas orientações junto às famílias ou os estudantes que querem como estudantes regulares acadêmicos ela é fundamental a International Admission eu acredito que você vai passar o link do site para o pessoal mas a gente está de portas abertas o objetivo da empresa hoje a gente tem consultorias aí que cobram um valor extremamente abusivo extremamente alto que não é condizente no sentido de ajudar as famílias a realizarem esse objetivo quando eu fundei a empresa eu tinha esse cuidado de oferecer um serviço que fosse justo que tivesse um custo-benefício certamente eu possa me manter desse serviço porque eu sou uma empresa eu preciso disso para sobreviver mas que tem o principal intuito de ajudar a mudar a vida das pessoas esse é um trabalho genuíno que eu coloco no dia a dia porque eu sei que aquele estudante que fazer esse processo ou fizer esse processo e conseguir embarcar os horizontes deles vão mudar seja aquele para aquele estudante que vai ficar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país e seguir naquele país ou seja para aquele estudante que vai voltar e vai ter melhores condições no mercado de trabalho para ajudar a família para se autodesenvolver para buscar os objetivos profissionais então pessoal acreditem vocês não estão sozinhos o Breno está com vocês para dar toda a orientação e nós da International Admission além de já proporcionar um custo de 60 70% abaixo do que o mercado oferece toda a minha equipe ela é 100% formada nos Estados Unidos composta todos por ex-atletas universitários e a gente está com uma campanha Breno que é uma surpresa que eu acabei não falando para você todo mundo que assistir esse vídeo e quiser nos contratar até o final de abril nós estamos abaixando ainda mais 15% desse valor para ficar assim mamão com açúcar para que a gente possa juntos mudar o futuro de vocês legal obrigado pelo recado final aí Lucas obrigado pela parceria vamos seguir forte aí com com os trabalhos valeu obrigado 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 tchau tchau galera obrigado